O senhor ex-presidente, pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não foi, mas não foi. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo? Como eu pensei e eu guardei. O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? E trabalhei dedo do Amaro. O senhor ex-presidente foi consultado a respeito da realização dessa venda? Não foi, Manuel. Já que ele dizia respeito ao apartamento correspondente à sua cota? Não foi, ó. A senhora, a sua esposa foi informada? Não, a gente não foi no barra da roupa. O senhor ex-presidente saberia me explicar por que a Oeste teria declarado isso, se o senhor ex-presidente afirma que não havia ainda exercido essa opção de compra da parte da... Caramba! Uma droga, uma droga, uma droga dentro da gaveta! O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Ela fui eu! Estava aqui e não achei! O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento Triplex 164A, condomínio Solares? O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? O quê? O senhor pode... O senhor se recorda quem foi junto? O senhor... Não foi o anel! Sabe o motivo? Não. Não, eu fui botando a escova! Quantas vezes o senhor esteve no local? Quantas vezes o senhor esteve no local? Quantas vezes o senhor esteve no local? O Ministério Público Federal afirma que foram pagos cerca de 209 mil reais até setembro de 2009. O senhor presidente estabelecia se foi aproximadamente isso? Foi! E quem estava presidente da Oeste? Léo Pinheiro estava. É! É da Oeste! O senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? É! É isso! É isso! E qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, senhor ex-presidente? O senhor se recorda? Não, não foi! Tipo, eu aqui! Não... Não, 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 não. O senhor ex-presidente está se referindo a um outro processo e não a esse processo ou a esse Ministério Público. O senhor ex-presidente está se referindo a um outro processo e não a esse processo ou a esse Ministério Público.